Oi pessoal, eu sou o Victor e hoje eu vim falar dos melhores livros cristãos que eu li em 2022. Bora ver? Esse vídeo tá muito legal. Mas antes, um cafezinho pra começar, né? E no topo da lista temos C.S. Lewis com Cristianismo Puro e Simples, com 286 páginas. É rapidinho de ler. E esse livro tem uma história muito legal que tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. E em segundo lugar temos Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, escrito por C.S. Lewis para o seu amigo Tolkien. Autor de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Uma história muito engraçada de mal danado e seu aprendiz vermelhindo. O Peregrino tem um carinho tão grande por essa obra. Mas enfim, ela vai contar sobre a história do cristão. Um livro com muitas alegorias. Precisamos falar sobre o pecado do Rivanildo Guedes, que o título já diz qual é o seu conteúdo. O livro dos mártires do John Fox, esse livro é magnífico, você tem que ler. O Evangelho Maltrapilho do Brennan Manning, que eu já gravei aqui no Instagram. O Evangelho Maltrapilho do confession.